Foi um baile em Assunción, capital de Paraguai. Mas não podia ser, foi um baile em Castellón, São Luís de Maranhão. Pois é, minha galera, tirando onda aí com a galera do Leão da Índia do Retiro. E o Sampaio Correia goleia no Estádio Castellão. E chega a quinta colocação do Campeonato Brasileiro. Olá, minha galera, um grande abraço. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, Laysio Costa, narrador. Inscreva-se, deixe o seu like, compartilhe, acione o sininho para você ser comunicado das nossas transmissões. E deixe os seus comentários aqui embaixo, eles são muito importantes para nós. E aí eu vejo o torcedor, o narrador também está aqui, de orelha a orelha. Pois é, isso é bom, né? Quando a gente está leve, está solto, vê uma exibição espetacular. Mais uma do Sampaio Correia no Castellão, com autoridade, goleou o Esporte Clube do Recife, na Ilha do Amor. Aquela máxima que o torcedor canta no estádio, está valendo. Aqui no Castellão, quem manda é o Tubarão. Então está valendo, aqui no Castellão, quem manda é o Tubarão. Pois é, grande exibição. O Sampaio Correia foi lá com a sua força máxima. O Godói recuperado, ainda não está 100%, mas recuperado. Foi para o jogo, ao lado do Nilson Júnior. Uma zaga muito forte que o Sampaio Correia tem. O Matruzinho também se recuperou. Na lateral direita voltou. Aí o bem de campo, aquele que todo mundo já conhece. O Rafael Vila também cumpriu a suspensão e voltou. O Pimentinha, que se recuperou mais uma vez do cansaço muscular, também voltou na ponta direita. E o Sampaio Correia foi aquele time. Time que vai para o jogo quando ainda não marcou o primeiro gol. E é assim que o Sampaio tem triturado seus adversários no estádio Castellão. Foi com o Vasco, foi com o Brusque, foi também com todos aqueles que ganhou. Excepcionalmente agora, nesse jogo diante do esporte, onde marcou quatro gols. O esporte Recife não tomava dois gols há muito tempo. Nesse campeonato brasileiro não tomou dois gols. Já tomou quatro do Sampaio Correia. Veja que a conta foi paga. Daquela estreia lá atrás, na Ilha do Retiro, quando o Sampaio não mereceu perder o jogo. E veio reclamando muito naquela ocasião. Mas o Sampaio fez valer com jogos e correções monetárias. E conseguiu encontrar uma grande vitória diante desse adversário tradicional, muito duro, que briga por acesso no campeonato brasileiro. Gabriel Batista, mais uma vez, muito firme no gol. Não teve culpa no gol que levou. Uma bola falta que o Mateuzinho fez pelo lado esquerdo. Ela foi cruzada na primeira trave. Aí o Sampaio Correia deu uma vacilada na primeira trave. E o Kaique acabou desviando a bola lá para o fundo do gol. E esse gol do esporte Recife foi já no início do segundo tempo, porque o Sampaio virou com 2 a 0. Foi logo aos cinco minutos do segundo tempo. Ele fez com que... E as alterações processadas também, lá pelo técnico César, acabou melhorando, dando uma melhorada. Não teve um esporte que precisava. Mas o Sampaio já sabia. O Sampaio já sabia. Tanto é que no intervalo, por verdade, isso. Agora a gente vai ter que ter uma estratégia, porque eles vão ter que sair e ir para cima. E o Sampaio já tinha essa estratégia montada. Marcou o gol. O Sampaio dá a bola para o adversário, rouba ali no sistema de meio de campo, ou nas laterais, e parte com velocidade, com Pimentinha, com Vila, com Ferreira, com Mateuzinho, faz a ultrapassagem. Então o Sampaio... Aí o cara quer marcar a Pimentinha. Não, marca o pé esquerdo de Pimentinha. Não adianta. Pimentinha é rápido para o fundo, ele coloca a bola para trás. Se ele tenta o drible, ele faz o cruzamento. Está fazendo bem. Mais uma vez, serviu de garçom. E o primeiro gol do Sampaio Corrêa aconteceu exatamente do cruzamento do Pimentinha. A bola na cabeça do Poveira, que se antecipou a marcação lá do Bernardo, e acabou marcando o gol do Sampaio Corrêa, fazendo um a zero para o time tricolor. O segundo gol do Sampaio Corrêa, uma cobrança de escanteio, Catatau deu uma verdadeira bomba. Ele ficou mais afastado daquele grupo que fica naquele stick e puxa danado no sistema da grande área. E aí o cruzamento partiu, e ele subiu com uma velocidade impressionante, jogando no contrapé do goleiro, mandando lá a bola sem defesa lá para o goleiro do time do esporte Recife. Então, minha galera, o esporte é em crise, mas o Sampaio Corrêa não. Mandou bacana, mandou bem no jogo. Jogou o primeiro tempo. Então, como falei, o gol do Kaique, que começou a reação do esporte tentando, ali uma reação muito tímida para cima do Sampaio, mas o Sampaio soube muito bem jogar o jogo, controlou o jogo o tempo todo. E ainda chegou ao terceiro gol, numa velocidade, mas um contra-ataque sensacional do Mateuzinho, e invadiu a grande área. O Mateuzinho deu e recebeu. Ele deu, fez o passe com o Povega, e se apresentou lá na frente. Quando ia finalizar, o alemão chegou por trás e deu a carga faltosa. Recebeu, foi marcado o pênalti, ele recebeu o cartão vermelho, e desfocou o esporte nos minutos finais do jogo. E aí o esporte ficou com um a menos, mas o Sampaio já montava no jogo, independentemente do alemão ter sido expulso ou não. Foi uma grande estratégia do Leonardo Condé, que às vezes dá susto na gente, e a gente, claro, isso aí é de todos nós, do torcedor, do comentarista, do narrador, a gente fica naquela expectativa, que a gente não quer nunca que a bola se aproxime da grande área. Mas tem que ter aplicação na marcação. E isso vai acontecer o tempo todo. Mas a estratégia dentro do Castelão está sendo muito boa do Leocondé. O que a gente pede, o que o torcedor pede, é que o Sampaio Corrêa não se retraia tanto quando joga fora de casa. Então, o pênalti em cima do Mateuzinho, o Poveda, que já tinha 10 gols com o primeiro gol marcado de cabeça, marcou também de pênalti e fez o seu 11º gol no Campeonato Brasileiro. É o artilheiro isolado agora. Pênalti muito bem cobrado, bola batida muito firme lá do direito do goleiro. O goleiro foi para um canto, nem saiu na fotografia. E o Sampaio abria lá 3x1 para cima do Esporte Recife. Continuou mandando com autoridade. O Nadson entrou muito, muito, muito bem no jogo. O Nadson, com 10, já sabe que é aquele jogador que ele vai contar e muito. E anotem, meninos. Pode ser que ele coloque o Nadson em uma ponta, aberto, e o Pimentinha na outra. O Catatau tem crescido de produção, tem marcado os gols, é um jogador valente, mas aí está a sombra, aí está a opção para uma das duas extremas. O Nadson, como falei, é um jogador muito versátil. E ele se adapta a exemplo do Mateuzinho nessas funções, tanto de meio de campo, quanto de lateral, apoiando, seguindo, como de ponta direita. Então, é um jogador sensacional. Eu fico muito orgulhoso de ver aquele jogador lá atrás, do Campeonato Maranhense, em que nós fizemos a referência, e dissemos, olha esse jogador, ele veste a camisa de qualquer clube. E que bom que ele não se intimidou, em momento algum. Desde a hora que entrou, mesmo perdendo o jogo, Sampaio Corrê, diante do Londrina, ele entrou muito bem no jogo. E aqui em São Luís, também foi chamado. E mais uma vez, atuou muito bem. Serviu de garçom, hein? Serviu de garçom para o gol do Rafael. tocou a bola para o Rafael. Rafael limpou e bateu como a gente espera do Rafael Costa. É isso que o torcedor espera, porque o Rafael sabe marcar gol. Rafael, às vezes, o jogador passa uma fase ruim. E o torcedor cobra, porque o torcedor quer o jogador bem o tempo todo. Ele não está nem aí, se o cara está passando uma fase ruim, não quer saber. Ele quer que o jogador entre em campo e se doe. dê o melhor. E o Rafael deu a sua receita agora. Ele, um chute lindo que só o artilheiro sabe. Porque da entrada da área, dentro da grande área, o artilheiro conhece. Deixou o artilheiro só, deu a brecha, ele manda para o gol. E a bola entrou lá no cantinho do goleiro, sabe o lugar? Luiz Eduardo, do esporte, marcando então o quarto gol do Sampaio Corrêa. Goleada. E todo mundo correu. Foi abraçar aquele moço. O Rafael Costa. E aí o Sampaio marcou uma vitória sensacional, abrindo de forma espetacular, magnífica, o segundo turno da competição. Eu nunca disse aqui que o Léo Condé não é um bom técnico. Muito pelo contrário. Todas as vezes que o Condé estava livre do mercado, a gente sempre lembrava o nome de Condé. E o Sampaio Corrêa trouxe aquele técnico que na história fez as melhores campanhas do time. Ele tem sua estratégia. O que nós aqui contestamos muito e pedimos é que ele não se acovarde jogando fora. Que faça o Sampaio Corrêa jogar lá fora. O Sampaio tem condição de vencer seus jogos lá fora. Não só empatar, mas de vencer os seus jogos lá fora. Porque aquela velha história quando você vai visitar um cliente, o não você já tem. O sim é que você espera. Então vai lá. Não custa nada. Vamos soltar o time, vamos jogar. O jogo do Sampaio Corrêa agora é com a Trombense. a Trombense empatou aqui em São Luís de um a um com o Sampaio. Mas o Sampaio estava lá no começo da competição ainda o Condé tentando ajustar o time. O Condé que no Campeonato do Baranhense não conseguiu vencer o Cordinho. Mas estava tentando ajustar o time. Deu uma reorganizada. Aí depois empatou com o Operário. Perdeu fora para o Bahia. Foi esporte Trombense Bahia Operário. Aí nessa sequência o Sampaio perdeu para o esporte de um a zero empatou com o Tomense um a um jogou com o Bahia perdeu na Fonte Nova de um a zero contas a ajustar com o Bahia e aqui empatou com o Operário. Aí depois o Sampaio começou a deslanchar dentro de casa. Aí foi uma vitória atrás da outra. Aí veio Bruschi Paulo Bruschi aí veio o Operário o Operário não aí veio o Náutico aí veio Tombenci aí veio Tombenci não aí veio o Ituano aí o Ituano e assim o Sampaio foi ganhando esses dez jogos agora na sequência que fez aqui dentro de casa então o Sampaio Correa conseguiu triunfos maravilhosos o que dá uma campanha sensacional com 28 pontos chegando a quinta colocação pode ser que caia mas já fez a sua parte porque essa rodada só começou temos jogos que vão acontecer neste sábado no domingo e na segunda feira somente é que vai se encerrar essa rodada primeira do segundo turno do campeonato mas 4x1 foi uma beleza de resultado com dois gols de poveda inclusive um de pênalti uma cabeçada linda do Igor Catatau e para finalizar o gol de fora da área do Rafael Costa então linda a vitória do Sampaio foi um baile no Castelão pode crer o esporte nunca nunca jamais em tempo algum vai esquecer esse momento em que foi derrotado pelo Tubarão no Estádio Castelão foi o momento que o Leão foi triturado pelo Tubarão em pleno Castelão abertura então dessa rodada primeira aí vão faltar mais 19 18 jogos ainda para o Sampaio Correia tentar o acesso quem está na quinta colocação não pode pensar diferente tem que pensar sim no acesso e mais de 3 mil torcedores estiveram no Estádio Castelão acompanhando esse jogo o público poderia ser melhor poderia ser melhor mas já foi já correspondeu a expectativa de acordo com aquilo que acontecia antes do jogo do Vasco onde apenas 1.500 1.800 torcedores não chegava a 2 mil torcedores e aí com o Vasco deu mais de 30 anunciado 29.300 presente mais de 30 mil é uma arrecadação de 1.123.000 reais boa arrecadação mas o Sampaio começa a melhorar o torcedor a gente sentiu que começa a acreditar mesmo porque o jogo foi muito tarde 21 horas e 30 minutos e ainda não tenho notícia se funcionou ou não a estratégia do Sampaio com a SMTT de colocar os ônibus depois do jogo não vi ninguém reclamando se ninguém reclamou porque deve ter dado certo e aí o torcedor já ganha mais confiança para os próximos jogos que vão também alguns acontecer às 21 horas e 30 minutos no Estádio Castelão minha galera eu vou trazer um outro conteúdo ainda para você trazendo as entrevistas os jogadores que estão incomodados ainda não ter vencido fora de casa fora do Estádio Castelão e eles estão firme no propósito que esta primeira vitória fora de casa venha no próximo compromisso agora diante da Tombense na segunda rodada inscreva-se no nosso canal deixe o seu like compartilhe com seus amigos e acione o sininho para você ser comunicado das nossas transmissões grande abraço a todos fique com Deus bom fim de semana e até mais e aí Obrigado.